A polícia civil indiciou Gilberto Vieira da Silva, suspeito de matar a jovem Maria Luísa da Silva Oliveira, assassinada com um tiro no rosto. Isso vagabundo aí, ó. Vagabundo. Foi preso no bairro Matinha, Zona Norte Teresina. Foi preso por feminicídio, fraude processual, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de força. Sacanisso, um cara desse tem que apodrecer na cadeia, né? Ele mantinha o relacionamento com a vítima há cinco meses. Olha a menina aí, ó. Olha a menina aí, ó. Olha a menina aí, ó. Família pega o pai, a mãe, cria, uma jovem dessa, com todo amor, troca a fraldinha, leva pro parque, leva pra escola, vai entregar na mão de um tolete humano desse aí. É um tolete isso aí. Isso é um pacote de bosta. Isso aí não vale o que o gato interna. Isso aí é uma fossa cheinha de bosta. O cara que dá um tiro no rosto da mulher, pai. Uma jovem. Tira a vida da... No mínimo, com o rabo cheio de droga. Ele meteu a bala aí. Ainda tem gente que vai defender ele. Não, ele estava sob posse de entorpecentes, viu, Meretíssimo Juiz? Mas ele estava inconsciente da sua atuação como ser humano, viu, Meretíssimo Juiz? Ah, pra merda, rapaz! Isso é um vagabundo. Isso tem que tornar é brita. Brita, brita. Isso tem que tornar é brita. Brita, brita, brita. Brasileira é outro cabaré que não tem situação que preste esse sistema prisional brasileiro. Matam os caras lá, fazem o diabo. É um sistema pífio, frágil e bosta, que é o sistema prisional brasileiro. Eu tenho vergonha do sistema prisional brasileiro. Rapaz, tô... Ei, ei, Popom, tu sabe como é a prisão de segurança máxima nos Estados Unidos? Rapaz, ele dá uma quentinha pro caba, é um buraco que não passa nem quase a unha. Joga assim a quentinha num buraco assim, como quem joga pra um cachorro, cachorro com raiva. Puf! Aí o caba pega lá. Ah, não, o Brasil passa a mão em vagabundo. É por isso que os crimes de feminicídio estão crescendo. Porque, ó, outro dia aqui, ei, Maria, um juiz aqui do Brasil, do Piauí, deu 15 anos pra um vagabundo que matou uma mulher. Pra um juiz desse tinha que ser acassado, pegar ele aqui. Não, doutor, aposenta logo. Porque quando eles são aposentados, eles são aposentados com dinheiro total, né? Esses juízes aqui no Brasil, rapaz, vocês estão, sinceridade, vocês têm que abrir o olho, viu, vocês aí, viu, meus irmãos? Vocês têm que abrir o olho, vocês estão aí piorando o nosso país. Tem que dar pena pesada. São todos, não. Tem juiz pesado, que dá uma pena, mas tem juiz que fica... Eu não sei que lenga-lenga que esse juiz tem. Juiz e juízas, que ficam dando uma lenga-lenga. Não, amor, que negócio de lei, rapaz. Bota pra lascar pra cima de bandido, rapaz. Vocês têm a caneta, vocês não querem, rapaz. Bantenho preso, rapaz. Você juiz, você juíza, você também é responsável por essa merda que tem esse país aqui. Assim como o poder também legislativo. Vocês têm que jogar pesado, meus irmãos. Senão o bandido não tomar de conta. Bota a matéria aí de Tony Black, vai, por favor. Eu não aguento, não. E cadê... Maria, pede o menino pra comprar o remédio da pressão que subiu. A pressão subiu. Maria! A pressão subiu. Ô, meu Deus. A nossa equipe se encontra no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. Aqui, o Departamento de Feminicídios ouviu um homem de nome de Gilberto Vieira da Silva, 23 anos. Ele é acusado de tirar a vida da sua namorada com um tiro no rosto. Maria Luíza de Oliveira, 19 anos. Naturalmente, ele foi ouvido exatamente pela delegada Natália Figueiredo, que é a delegada responsável pelo feminicídio aqui, no DHPP. Nós finalizamos o inquérito policial que vai chegar às circunstâncias da morte de Maria Luíza. Foi uma situação que, inicialmente, foi apresentada pelo autor como um acidente. Quando ele foi interrogado, ele relatou que a vítima teria tentado se matar com um revólver que ele tinha em casa, no Revólver Cali 38, e na tentativa de tirar a arma da vítima, o disparo foi realizado de forma acidental. O médico legista atestou que o tiro foi realizado à longa distância. Ele também apontou a questão de que, se tivesse sido realizado o disparo na forma que o autor relatou, teria, por exemplo, chamuscamento na região do supercílio, até porque o disparo foi na região dos olhos da vítima e esse efeito não tinha. Então, ele realmente descartou a possibilidade de ter acontecido do jeito que o autor relatou. Nós indiciamos ele por homicídio com três qualificadoras, homicídio pelo motivo torpe, até porque as testemunhas nos trouxeram que era uma relação abusiva, ele era extremamente ciumento, controlador, no dia mesmo a vítima teria programado sair com as amigas e isso causava descontentamento por parte do autor. Então, a gente colocou o motivo torpe, sem chance de defesa, além da qualificadora do feminicídio. Também pela tentativa de fraudar, colocando um contexto de possível tentativa de suicídio por parte da vítima, nós também o indiciamos por fraude processual. Além disso, ele foi indiciado por tráfico de drogas, até porque foram encontrados balanços de precisão, drogas no local e, segundo testemunhas, ele realmente praticava tráfico de drogas e também colocamos, apontamos também um crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, embora a arma não tenha sido localizada, mas o próprio autor relatou que a arma era de sua propriedade e que a tinha no sentido de se proteger. Então, diante de tudo isso, realizamos o indiciamento, já encaminhamos ao Poder Judiciário e está à disposição do Ministério Público para fim de denúncia. Com imagens de Marlon Lima, Tony Black para a TV Antena 10.